Há exatos 212 anos, em 1808, a família real portuguesa chegava a Salvador. Cerca de 15 mil pessoas viajaram em 14 navios durante 54 dias. A corte de Portugal, liderada pelo príncipe regente Dom João, teve que deixar o país e migrar para o Brasil, que até então era colônia, por conta de Napoleão Bonaparte e do bloqueio continental imposto aos países europeus. Avançando 200 anos na história, a gente chega a 2008, e um acontecimento que chocou os fãs do cinema. Foi em 22 de janeiro daquele ano que o jovem ator australiano Heath Ledger, de apenas 28 anos, foi encontrado morto no seu apartamento. A causa da morte foi apontada como abuso de medicamentos prescritos. Ledger, que é inesquecível, como o Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas. E ainda no mundo do entretenimento, no dia 22 de janeiro de 2018, a Netflix ultrapassou o valor de mercado de 100 bilhões de dólares e se tornava, sim, a maior companhia de mídia digital e entretenimento do mundo. Atualmente, a empresa possui mais de 160 milhões de assinantes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto